Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de vlog pra mostrar essa produção do tema unicórnio. E eu já vou mostrar a produção completinha, não tem muito dos processos em si, porque essa produção eu tive que fazer em tempo recorde. Então, tive que correr muito mesmo com essa encomenda pra dar tempo de chegada pra cliente. E se você tá vendo esse vlog, provavelmente você viu bem, bem, bem depois. Tá? Porque nesse vlog aqui, né, nessa produção tem um moldezinho que é lançamento e que eu ainda não tinha lançado na época. Então, provavelmente agora já deve estar lá no site quando eu soltar esse vlog aqui, tá bom? Mas eu quero mostrar pra vocês, então, tudo que eu usei nessa produção. Então, a começar aqui, ó, pelo topo de bolo, gente, que eu fiquei assim, ó, mais do que apaixonada, tá? Não é só apaixonada, fiquei mais. Eu usei aqui, começando pelo número, olha só, usei o número Glamour, né, da Blue Star, o kit Glamour, que é um número bem delicadinho. Usei a textura da Fofuras da Rose, que é um estêncil de coraçãozinho, gente, ó, ficou lindo. Pózinho da Saramanil, né, também aqui pra deixar mais rosadinho. E aqui nesse topo eu usei muita coisa legal, eu usei as nuvens lá do moldezinho da Van, usei o alfabeto da Simone Moldes, o meu molde de pônei pra fazer os unicórnios, gente. E eles ficaram lindos demais, né? Esse aqui é o tamanho P. E a bonequinha eu usei o corpinho da Val G com os bracinhos do molde do Pierre, mais a cabeça, vestido, tudo, tudo manual, como eu sempre faço, tá? Na verdade, toda a composição, embora a gente use alguns moldes pra ajudar o processo, tudo, toda a arte é manual, tá bom? Então, todo esse vestido maravilhoso, olha essa saia, gente, olha esse taidaizinho aqui, coisa mais fofa. E aqui também os sapatinhos, tudo, tudo muito perfeitinho, olha esse rostinho, coisa mais linda, olha esse cabelo. Aí tem um arco-íris aqui atrás, que eu deixei assim bem grandão, gente, olha a parte de trás, sainha, batatinha da perna, cabelinho, coisa mais maravilhosa. Então, ficou assim, incrível, fiquei muito apaixonada nesse topo, fiquei com vontade de ficar pra mim. Como eu disse, eu não sei vocês, mas assim, eu já tenho mais de 10 anos no bisco e toda peça que eu faço eu me apaixono até hoje. Então, às vezes dá vontade de ficar com tudo pra mim, mas é encomenda essa daqui, né? Então, vai pra um cliente muito especial, todo ano faz aqui comigo a festa da Joana e eu amo. E aí, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que eu fiz os unicórnios, todos maravilindos. E eu quero mostrar uma diferença aqui no tamanho dos unicórnios. Pro topo, eu usei o molde tamanho P, tá? Mas, pras lembrancinhas, eu usei o tamanho M. E aí, os olhinhos eu usei também da Primor Biscuit, que é da minha coleção, depois eu mostro ali pra vocês. Fiz os arco-íris todos manuais, com as nuvenzinhas lá, do moldezinho da Havan, né? Pra ficar em pézinho assim, usei quatro em cada. Então, foi muito trabalhoso, parece que não. Mas foi muito trabalhoso, né? Porque são muitas nuvens, muitas flores, muito tudo. E as cores também, né? E aí, a gente fez esses detalhezinhos aqui, que são pra colocar na caixinha, ó. Deixa eu pegar, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá? Um topinho de caixinha. E aí, eu fiz manual, né? Os chifrinhos, pintei depois que secou. Esse aqui também é manual. E as rosinhas é um molde da minha coleção, que a gente lançou, né? Já depois, né? Com esse moldezinho. Então, tem um tamanho maior. E essa aqui, menorzinha, que eu usei nessa produção. Então, é uma duplinha de rosas, super fofinha. Já sai assim, ó, perfeitinha, pra vocês usarem. Então, pra esse tema, assim, ficou encantador. No tamanho certinho, pra uma basezinha de cinco centímetros. Então, ficou top, tá? Daí, a gente fez também, eu fiz, né? No caso, algumas nuvenzinhas. Extras, não tava no pedido dela, mas eu fiz pra mandar pra outra cliente, aquela ali. E esse daqui, eu fiz como um... Essa caneta, eu fiz como um brinde pra essa cliente aqui, dessa produção, tá? Porque essa cliente é antiga. E os clientes antigos, eu gosto sempre de tá agradando, pra eles, né? Terem aquele carinho, assim, de mim, né? Pra eles. Porque eles têm comigo, né? São fiéis. Então, eu tô sempre tentando agradar. E eu achei uma boa oportunidade pra fazer essa caneta, ó. Com a base e tudo. No tema do unicórnio. E ela ficou lindíssima. Essa caneta, eu ensinei lá no meu TikTok. Mas, é... Vou colocar aqui pra vocês o passo a passo dentro desse vlog, tá? Se eu não me engano, eu já devo ter colocado esse passo a passo aí nos shorts. Ou em algum... Algum videozinho separado. Mas, tô colocando de novo aqui dentro do vlog, pra quem não viu. Porque esse vlog tá saindo bem depois da produção, né? Na época, eu não pude colocar por causa do moldezinho de rosa que a gente não tinha lançado. E como a gente já lançou, aí eu tô colocando. Mas, olha, gente, ficou incrível. Esse aqui também é um outro molde da Simone, que é encantador. E aí, eu vou mostrar agora pra vocês aqui, então. Tá? Ó, o molde aqui do... Do rostinho do unicórnio é esse. É lindo demais. Usei pro topo as letrinhas, né? Tanto o alfabeto maiúsculo P, quanto o alfabeto minúsculo P também, tá? Usei, então, as ferramentas da Bluestar. Os olhinhos da Primor Biscuit. Usei o tamanho P no do topo e o M no... Aliás, PP no do topo e o P nos unicórnios M, tá? Aí, usei aqui também. Então, tá aqui, ó. Aqui é o moldezinho P, que é o que eu usei no topo, pequenininho. Ele vem essas duas partes, tá? Esse P é o único que vem com as asas. Então, ele já vem com a asa junto, tudo certinho aqui, ó. Caso você queira fazer um pônei que tenha asa, né? Ele já vem com a asa pronta. Então, ele é um... Por ele ser pequenininho, a gente colocou... Pera aí. A gente colocou tudo nele aqui, tá bom? Então, essas duas partes são do tamanho P. Vou colocar aí na tela pra vocês verem a foto. Aí, eu usei o molde de estrelinha. Usei o molde da Havan, de nuvenzinha bastante, gente. Me ajudou muito ali aquela produção todinha com esse molde da Havan. Os bracinhos do Pierre, que eu falei que eu usei no topo também. E o corpinho do LOL G, que não tá aqui pertinho de mim. Mas, vocês podem usar pro topo tanto o LOL G, quanto o da carteira, né? Que é o arteira G. Dá pra usar também pra topo de bolo, tá? Na minha cabecinha, sempre eu faço manual. Deixa eu pegar ali, pra vocês verem. Ó, voltando aqui no topo, tá? Eu usei o LOL G. Mas, dá pra usar também o arteira M pra quem gosta. Arteira G pra quem gosta, tá? Ó. Dá pra usar pra fazer essa peça. Mas, eu gosto do LOL G. Que eu deixo mais infantilzinho, na minha opinião. Combina mais com a minha cabeça, tá bom? E aí, eu uso uma bola de 40 milímetros ou de 35, dependendo aí do caso. E aí, fiz aqui toda essa junção. Tô usando as massas da Inkway, tá bom? Usei pra tom de pele, o PCGBP. Usei o Tiffany, o rosa, tudo misturado com branco, né? O amarelo também misturado com branco. Pra fazer todos esses detalhes. Aqui não tem muitos toques de lilás. É mais pro rosa, amarelo e Tiffany mesmo. Mas, em alguns arco-íris, eu coloquei um toquezinho de lilás pra ficar bem bacana. Como no topo ali também. Então, é uma coisa mais sutil. E aí, as colas da Tecbond, também que eu usei. E os corantes da Ceramani, o que eu uso sempre pra dar aquela sombreadinha, né? Que fica tão perfeitinha. Bem espalhadinha com o pincel nas peças. Então, deixa eu pegar aqui. Nesse caso aqui, ó, dessa produção, eu usei o Penelope Blush. Que ele é um rosa bem pink, tá? Aí, tem que usar ele bem pouquinho. É, bem espalhadinho mesmo. Pra ficar bem delicado. Então, vocês podem ver aqui, ó. Fica bem espalhado e um rosa bem delicadinho. Eu amo esse rosa Penelope aqui. Pink Penelope da linha Blush da Ceramani, tá bom? E aí, minha produção foi focada nessa aqui. Eu vou mostrar pra vocês também um trechinho aqui de como que eu coloquei a saia. Como são várias camadinhas, né? Então, eu decidi colocar dessa maneira, assim, fazendo as tirinhas mais fininhas. Sempre lembrando de vestir, né? A saia e dar aquela afinadinha na cintura. Pra ficar uma camadinha sobre a outra. Então, eu vou colocando assim. E eu vou deixar vocês assistindo os detalhes finais, então, desse vlog. E com algumas diquinhas, tá bom? Que eu consegui ainda guardar aqui pra colocar. E no final eu mostro toda a produção com mais calma de novo pra vocês. E no final eu mostro toda a produção. 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 Só mais uma dica aqui para quem está observando aqui esse movimento que eu estou deixando nos bracinhos, de bracinhos para cima, vocês notam que o braço já está seco, tá gente? Ele está seco, firme, não vai mais ceder para baixo e dentro dele eu passo o arame. Então para a gente deixar essa posição bem firminha, bem direitinha, a gente precisa ter paciência mesmo no processo aí e deixar os bracinhos secarem, você fura o bracinho, já deixa ali o espaço de encaixar no arame. Depois é só vir com um palitinho ou uma estequinha rolinha aqui para poder colocar o acabamento do bracinho e pronto gente, depois disso aqui é só alegria, o topo fica maravilhoso. Sempre atentando aos processos e depois que secar aqui essa partezinha da blusa um pouquinho, eu vou vir com os pozinhos da Sarah Manil fazendo então o efeito do tie-dye, tá? Primeiro de tudo, eu passei o pozinho pérola de metais na saia, tá? Enquanto ela ainda está secando, não está molhado, tá bom? Na blusa, como eu acabei de molhar aí, né, para fazer a emenda, não vou passar agora, nada de pozinho, senão vai manchar. Então espero dar uma secadinha também essa parte da blusinha de cima e aí em seguida vocês vão ver que eu vim pintando com várias tonalidades aqui dos corantes. Pode ser sombra de olho também, caso você não tenha, porém você precisa invernizar a sua peça no final, tá bom? Para que o efeito que você passou ali com a sombra fixe. No caso da Sarah Manil, os pozinhos, quando a gente passa na massa úmida, eles já fixam por natureza, então quando seca, mesmo pegando, não vai sair. Mas eu sempre finalizo com verniz também de proteção em todos os topos de bolo para isso, né gente? Para ficar tudo bem fixo, protegido e mesmo que eu use um brilho e depois o verniz fosco, o efeito fica, tá bom? Não sai totalmente o brilho não, se você usar um pouquinho do spray fosco, ele vai ali tirar um pouquinho do brilho, não totalmente, mas o efeito vai ficar. Então, quando eu finalizei o topo, vocês perceberam que estava lá, ainda com um certo brilho na saia, e o efeito tie-dye super perfeito, não ia sair ao pegar, tá bom? Então foi assim que eu fiz essa parte, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar vocês vendo mais um pouquinho aí, antes da gente finalizar então o vlog, já não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom gente? E diz para mim qual foi a dica aqui que você mais gostou. Agora eu vou mostrar para vocês alguns trechinhos, né, que eu fui gravando ali, que eu consegui ainda gravar, né, da montagem, por exemplo, como que eu ia posicionando. Eu estou usando uma base acrílica aqui de 15 centímetros, como é um topo cenário, né, tem muitos elementos, a gente foi colocando aqui, primeiro, antes de colar, para ver a posição, então geralmente eu faço isso, já com as peças todas secas, todas prontas, eu não colo nada úmido na base, a não ser esse nomezinho que estava um pouquinho ainda flexível, mas o restante já estava tudo muito seco, muito perfeito, vocês podem ver que eu fui posicionando para decidir aonde que ia ficar cada coisa, para deixar bem harmônico, tá? Eu fiz a base transparente mesmo, para ela colocar em cima do bolo e não ficar ali brigando com o bolo, porque eu não sabia qual era a cor do bolo, mas também poderia ter coberto a base, né, de branco, para dar aquela impressão das nuvens também, fica a sugestão para vocês. Eu colo, gente, tudo seco, tá? Nada molhado, por quê? O biscuit, enquanto seca, ele repuxa, independente da cola que você usar, vai repuxar, vai estragar, pode trincar o acrílico, se você usar o método de colar ainda a peça úmida no acrílico, tá? Então não façam isso, esperem secar, eu gosto de usar a Tec Bond mesmo, a T6000, que ela é uma cola, como se fosse uma cola de lantejoula, ela é para pedrarias, né? Essa minha aí já estava bem velhinha, inclusive, estava até um pouquinho esverdeada, mas ela funciona super bem, mesmo assim nessa cor, quando já passa um pouquinho da validade, ela ainda funciona, então é só ir colocando os pontinhos, você deixa secar um pouquinho, tá? Para ela ficar um gel um pouco mais grossinho, e você depois prende lá na base e deixa paradinha durante 24 horas. Não posiciona, não mexe enquanto está secando, porque precisa desse tempo para de fato grudar na base acrílica. Você pode arranhar a base embaixo também, e se você não tiver a T6000, pode usar a cola de lantejoula tradicional, tá bom? Sem problema nenhum, mas também tem que esperar secar de 24 a 72 horas, né? Para realmente fixar super bem, não é uma cola instantânea, tá bom? A instantânea eu deixei de usar há muitos anos, por quê? Porque a instantânea manchava o acrílico, a instantânea soltava com atrito, né? Então eu prefiro a T6000, para mim ela é mais segura, ou a lantejoula tradicional, se você encontrar aí na sua cidade, serve também, tá? Música 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das diquinhas, um vlog um pouco mais curtinho, mas eu tenho certeza que vocês gostaram de ver aí essa produção, para se inspirarem tão bem. Muito obrigada pela companhia de vocês, não esquecem de deixar o like aí e o seu comentário, que dica você mais gostou, qual pecinha você mais gostou, se ficou alguma dúvida também, comenta aí que eu tento responder. E é isso gente, um beijão, fique com Deus, demorei para trazer esse vlog aqui, gente, a festa já aconteceu quase há um ano atrás, mas para vocês verem como é corrido por aqui, e nem sempre dá para a gente editar, parar e colocar tudo no canal, né? Mas saiu, um beijo, fique com Deus. Música 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 Música